Se tem um comerciante ansioso nessa época do ano, é o da região da 44. Com a Black Friday, que já é agora no fim de novembro, e o Natal, a expectativa de aumentar as vendas é grande. A expectativa é estar mil por hora, porque assim, a gente dobrou a produção e assim, questão de outubro, novembro e dezembro, é que aumenta muito aqui, aqui na 44, as vendas. Nos meses de novembro e dezembro, o comércio da região da 44 deve movimentar mais de 2 bilhões de reais A expectativa é de receber 2 milhões e meio de visitantes. Nós estamos esperando 8% em média de vendas, isso corresponde realmente a um faturamento de quase 250 milhões a mais do que o ano passado, então isso representa realmente essa força goiana em moda. A região é parte do motor da economia do estado. É o maior gerador de empregos e prestadores de serviços neste momento no nosso estado de Goiás. A 44, como a Mangalô, como a Bernardo Sayão, como tantas outras regiões e também feiras, como a Feira do Sol, da Lua. E com esse tanto de gente passando por aqui, a segurança vai ser redobrada. Uma operação integrada entre todas as forças policiais foi montada e já está atuando. Nós teremos aí um potencial de policiais de 40% a mais para poder fazer essa distribuição e esta operação cada vez mais de segurança. Todas as pessoas estão transitando por aqui, das pessoas que vêm fazer suas compras, das famílias que vêm conhecer essa região. Nós estamos aumentando o policiamento, principalmente o preventivo, através da polícia militar, com acréscimo de hora extra, no qual é pago no horário de folga do policial para que ele possa aumentar o efetivo, não só aqui na 44, vão ser em todas as regiões comerciais. O crime mais registrado na região nesse período é o furto. Mas, segundo o governador, a polícia tem trabalhado para reduzir esse índice. Para nós aqui em Goiás não tem um roubo maior e um roubo menor. Qualquer um que infringir a lei terá por parte das nossas forças de segurança aquilo que seja uma repressão à altura, com toda a inteligência e a parte operacional agindo imediatamente. Imagens de câmeras de monitoramento aqui da região serão utilizadas pelas polícias civil e militar para prevenir furtos e roubos e ajudar a identificar possíveis suspeitos. Grupos em aplicativos de conversa também poderão auxiliar as forças de segurança. E esse relacionamento para eles poderem avisar as situações suspeitas de forma mais rápida, seja por grupo de WhatsApp ou seja pelo próprio telefone da viatura, a gente vai à borda e previne. E se essa prevenção falhar, o aviso para que a gente possa fazer a reação também é muito mais rápido. E claro, os consumidores precisam redobrar a atenção e mudar velhos hábitos para evitar ser a próxima vítima e entrar para as estatísticas. Não seja vítima fácil, tenha um pouco mais de atenção. Não é porque o Estado hoje é considerado um Estado seguro que as coisas não podem acontecer. Então, a gente tem que andar com a bolsa para frente.